Aô seus meninos, segue nós que não vai dar trabalho. Hoje eu tô aqui no sítio, seus meninos, vim aqui olhar uma cana pra o rapaz dele com meu sogro e olha aqui o que eu já encontrei. Fala aí pra mim o que que é, seus meninos, se é um pêssego ou não. E olha que sítio bonito aqui do lado, tem as mimosinhas, um barracão embaixo, peça no sítio em cabeceira, aí tô eu aqui né, vou já me mandar isso aqui pra dentro. Seus meninos, ó, top, bom hein. É a caninha que o rapaz deu aqui, ó, vê o que que vai acontecer aí, se vai dar, eu vou vender. Tudo verdinho, essas minas, ó. Ó lá em cima, ó. Passar aqui pelo meio agora, né. Olha o rapaz, vida velha. É, 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 é